Pessoal, saca só a joia que apareceu à venda aqui conosco na Gustavo Brasil, mais um Fusca, esse aqui 1300, ano 1969, na cor bege claro, o nome da cor é essa né, chama bege claro, muito bem restaurado, tudo em alto padrão e incrivelmente original, reparem que até as lanternas traseiras são logadas aí com o símbolo da Volkswagen, que é um item difícil, nesse ano não vem aquele monte de coisa na lanterna não, só vem o símbolo da Volks e a letrinha B, esse no interior, vermelho Turim, refeito no padrão original com costura eletrônica e se liguem, tapete vermelho Borcol de época, rádio Blaupunkt original, aqui dentro tem um Pioneer moderno e com acabamento 100% em seu interior e também em seu exterior. 5 rodas do modelo correto, pneusada toda em bom estado, o Tornado Alfa, a venda aqui conosco na Gustavo Brasil, com mecânica 1300, gerador original e ele já tem aquela ignição gringa. 319-8836-9733, esse é o meu telefone para fotos e vídeos do veículo que se encontra em Belo Horizonte e está em excepcional condição. Dá uma olhada aqui ó, placa preta de Belo Horizonte, final 1969, 69, os faróis são originais da Arteb Ela, estribo do jeito correto, apresentação de pintura excelente, mais uma cereja do bolo aqui ó, para choque original com símbolo da Volks, ó. Diferenciado, revisado, operacional, documentação em dia, pronto aí para o seu uso ou para a coleção. A bateria completa de fotos no gustavobrasil.com.br ou me chame pelo WhatsApp que eu respondo prontamente com todo o material. É isso aí meus amigos, eu agradeço a audiência, qualquer dúvida é só me chamar, um abraço,